Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like porque é muito importante mesmo Então, galera, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Bom, o episódio de hoje foi muito legal, foi um episódio especial, mano, que eu acho que vocês vão curtir demais Que tem a ver com os filmes do Naruto The Last e do Naruto... do Boruto The Movie Então eu espero que vocês curtam e apoiem aí embaixo porque tem muita referência aos dois filmes Que pra mim são os filmes mais legais, meu Se você quer que eu faça mais episódios, tipo assim, relacionados aos filmes de Naruto, mano Porque eu acho os filmes muito legais, velho Deixe aqui nos comentários, beleza? E também deixe o seu like porque é muito importante, beleza, galera? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora, deixem o like e se inscrevam no canal, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo! Cadê o tio Sasuke? Já faz muito tempo que eu combinei com ele Acho que eu vou sozinho pra lá, hein? Se ele demorar mais um pouquinho, eu vou sozinho Ah, tá demorando de uma hora Certeza que o Boruto não tá nem esperando direito, ele deve ter ido lá Aí ele não tem paciência pra nada mesmo Eu acho que eu vou também sozinho mesmo, de uma vez Ainda ele deve tá aqui Aham, 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 era por aqui Por que o senhor está atrasado? Eu não tô atrasado, não! Ah, eu tô aqui esperando já faz 20 minutos 20 minutos? 20 minutos? Mas é... Ah, mas é 20 minutos, Boruto E eu tava com o seu filho Por que você tava com o meu filho? Você sabe como é difícil tratar o Saruto, né? Você não falou que a gente ia ir pra Lua não, né? Ah... Eu falei Por que que você contou isso? Relaxa, ele vai... Relaxa, relaxa Ele não é mais aquela criança que nem antes Ah, e agora ele deve ficar preocupado Que o avô dele e o pai dele Estão indo pra Lua Você falou pra quê? Eu falei pra quê? Mas relaxa, ele disse que vai cuidar da vila, tá? É, eu acho que até é bom ele ficar aqui Porque, meu Deus, não tem mais ninguém pra proteger a vila Só ele e o meu pai mesmo É, só o... Imagina o Naruto lá, meio velhão, assim Ele não vai cuidar direito Meu pai não tá velhão, tá bom? É... É, aquele cara que... Não, não, ele não tá velhão, não Nem o Naruto, né? Ele conseguiu derrotar o Kawaki? Ah, é, verdade, verdade Você tem... Eu tenho que dizer a verdade Tá, é, Boruto, pega aqui, ó O quê? Você trouxe um hambúrguer pra mim? Ai, que negócio chato Cuidado! São ruínos e devem ter teias Eu vou guardar esse hambúrguer pra mais tarde Mas tá, é aqui então que a gente vai pra Lua? É, mas eu tenho que explicar uma coisa Não sei se você lembra quando você era criança Que você veio uma vez pra Lua Foi a vez que sequestrar a minha mãe, não foi? Foi, sequestrar a sua mãe e lá na Lua Lembra que a gente ia treinar o meu Rine... Rinegan... Rine Sharingan? Nossa, faz muito tempo isso, Sasuke Eu era uma criança ainda? Sim, sim, foi antes até do ataque da vila O primeiro ataque da vila Verdade, foi o primeiro ataque que teve na vila E a gente teve que ir pra Lua Nossa Senhora Sim Tá Ai, meu Deus Tá, vamos então? Não, mas eu tenho que te explicar uma coisa também antes, Boruto O quê? Lembre-se que aqui dentro Se você não tiver todos os seus pensamentos limpos Se está certo com a sua vida Ele vai te prender pra sempre Ele é praticamente parecido, sabe? Com a técnica do Izanami Sério? Sim, então toma cuidado Mas você está bem com a sua vida pra ir? É, então esse é o problema Eu tenho que ver Ah, você tem que ver E você vai ficar preso pra sempre aqui? Tá, não importa A gente tem que fazer isso logo Ah, tio Sasuke Você está bem com a sua vida? Porque se você ficar preso eu não vou me perdoar Calma, relaxa Vamos lá, Boruto De uma vez Tá, vai você primeiro então Tá, ok Ah Meu Deus, ele já entrou naquele sonho Meu Deus Será que ele não está bem com a vida dele? Meu Deus, se ele entrar naquele buraco Ele está Meu Deus, ele está ficando parado Ele está conseguindo se mexer Eu acho que ele está bem Eu acho que ele está bem Calma Tio Sasuke, vai logo Vai, vai Vai, vai Ele não está conseguindo ir Ele foi Ele foi Ele foi Ele foi, tá Agora é a minha vez então Vai Tá, Boruto Você está bem com a sua vida Tudo está dando certo Você vai conseguir Vai, vamos lá 3, 2, 1 E Que 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 é isso? Tudo na minha mente Que que é isso? As lembranças Ai Do céu Tá, é a hora da Oi Oi Eu estou indo para o meu primeiro dia da escola ninja E vocês não A gente também está indo Nossa, eu também estou indo Vocês ninjas? Sim Aham, eu sou super ninja É, porque eu sou filho do Hokage Ainda mais que essa profissão É uma profissão idiota, né? Não fala assim O título de Hokage É um título muito importante para a vida E muito legal também Eu vou ser Hokage um dia Ah Meu Deus Eu consegui ver tudo Eu consegui ver o Mitsuki A Sarada Deixa eu ir então Tio Sasuke O que que você viu nesse negócio Nessa negócio Ver se está bem mesmo Está tudo bem Relaxa, olha só Mas o que que você viu? Eu vi lembranças da época do meu irmão O assassinato do Zutihra O Izuni sendo Ficando daquele jeito A Sarada Sendo quase morta Pelo padrão do Jitsu Sabe o que eu vi? O que? O primeiro dia que eu conheci a Sarada E o Mitsuki Sério? Sim Foi uma lembrança boa até E não lembrando o tio Sasuke Ah Digamos que a gente se conheceu Um pouquinho depois Né tio Sasuke Ah Então é assim Então né Boruto Vamos lá Então a gente está na lua Peraí Por que ela está tão diferente Da última vez? O que que é esses pilares aqui? Por que ela está Sei lá O ar daqui parece que está Meio rarefeito Não sei Lembra que era mais Era mais vazio Eu não estou entendendo Por que que essas coisas estão aqui Mas tudo bem Tá Eu estou sentindo um chakra Bem grande de vindo de lá Tio Sasuke Eu também Tem alguma coisa lá Ai meu Deus Eu acho que eu Eu já sei o que eu vou fazer O que? Fica parado Pera Parado? É calma Vem aqui Rapidão Tá 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 Meu Deus Você e esse negócio Né do Suzano Né Lógico né Tu acha que Que é Pode ter uma luta aqui Vamos Você sempre gosta De usar o Suzano Né Lógico Vamos lá Ai meu Deus O ar daqui está muito raro Efeito Até para pular Mas Pera Tem um monte de seres ali O que que é isso? Pera aí Eu sinto essa energia Eu reconheço O que que eles são? O que que é isso? Eu não Ah Eles são os Zetsus São os Zetsus Meu Deus Eles são os Zetsus Soi todos eles Ai cuidado Sasuke Por que que tem Zetsu na lua? Ah droga Eu não sei Por que que tem Zetsu Será que é uma emboscada Para a gente? Eu acho que sim Eles estavam esperando a gente Aqui mesmo Por que que eles estão aqui? Essa é a questão Droga Sai daqui Cuidado 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 Meus Eles são muitos Por que que eles nem falam nada? Será que eles foram Sei lá Só colocados aqui mesmo? Vou tentar fazer o seguinte Pera Vou reunir um pouquinho de energia aqui Ai Maldito Morro Morro Ai meu Deus Eles são muitos Calma Vou reunir um pouquinho de energia Pera ai Fica ai Ai eu vou ter que usar uma coisa Que eu não uso muito Susano Você acha que é preciso Susano pra eles? Lógico Ai eu vou ter que usar um elemento Que eu não gosto de utilizar muito Mas é necessário agora Morro Por que que tem um monte de Zetsu aqui? Não sei Isso é uma emboscada Alguma coisa do tipo Estão todos ai Vai eu vou ajudar você Vou tentar empurrar eles pra lá Pra longe Pra longe Pra longe Vai Susano Destrói eles Ah tá Parece que eles estão começando a morrer aos poucos Tá 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 Vai morro Meu Deus do céu Quantos? Estão conseguindo bater no meu Susano Impossível Ai meu Deus Cuidado Cuidado Se eu não voasse agora Meu Deus Se eu não fosse o meu cajado Eu teria morrido agora Ainda bem que eu ativei minhas asas também Cuidado Se a gente cair ali Eu acho que é morto Se a gente cair na galáxia Sim Ou é Ou é dentro da lua Aquilo ali Será? Oi Não Susano O Susano vai cair Cuidado 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 Não Susano Puxa ele de volta Puxa ele de volta Puxa ele de volta Meu Deus do céu Morrou Morrou Meu Deus do céu Eu vou ativar todo o poder Meu Meu Deus Tem mais aqui? Meu Deus do céu Achei que tinha acabado já Malditos Eu tô conseguindo agora Você sabe o que isso me lembra? O que? A primeira vez que a gente foi na lua Eu consegui usar o meu olho Pela primeira vez Lembra que você conseguiu empurrar todos os Zetsos? Eu não lembro como a gente fez aquilo Ai meu Deus Ai ai Tá tudo bem Acabou? Tem só uns ali Ele ia ao cabo com eles Relaxa Aonde? 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 Vem cá Tá Acaba com ele Acaba com ele Ai você não tá sentindo esse ar meio rarefeito aqui na lua não tio Sasuke? Eu sinto Eu sinto alguma coisa Ai uma coisa meio estranha Não sei Mas tá Você sabe aonde é o castelo desse cara? Eu acho que eu Não Mas eu sinto poder Muito poder vindo pra cá Eu também Eu senti um chakra imenso Tem alguém preso ali Tem pressão minha Ou tem alguém preso mesmo? Tem mesmo Oi Oi É o Tonelli Calma Você quer dizer que esse é o Tonelli? É Tonelli Oi Tudo bem? O que você tá fazendo aí? Eu tô quase sem chakra aqui já Mas por que você tá preso aí dentro? Bom A família Otsutsuki me prendeu aqui Há muito tempo atrás Desde aquela batalha minha com o Naruto Eu tô preso aqui dentro Impossível E por que você nunca pediu ajuda? Nada Eu não sei Eu não consigo usar chakra aqui dentro Nem um pouco Eu tô quase na beira da minha morte, gente Como é o seu nome, garoto? O meu nome é Boruto Por quê? Bom Eu vejo que você tem uma linhagem Ryuga Por que você tem descendência de Hamura? Por que você tem os poderes de Hamura? Por que você tem esse Byakugan? Esse Teseigan? Por que você tem isso? Ai meu Deus do céu Fala pra ele, Boruto Fala pra ele de uma vez Mostra o chakra pra ele Mas ele não vai acreditar Mostra, lógico Lembra Ó, vai Tenta usar o seu chakra, vai Tá, tudo bem Bom Digamos que Eu falei com o Hamura esses dias Quê? Você falou com o Hamura? Isso é impossível Ele tá morto há muito tempo É, mas isso é possível Mostra o seu rinnegan pra ele, tio Sasuke Pera aí, já vou mostrar Pera aí O que você tá fazendo aqui? Calma, calma Eu não sei lá por quê Parece que eu tava sentindo alguma coisa Bom O tio Sasuke Ele é meio que Uma reencarnação de Indra Que é um dos filhos do Hagoromo Né, tio Sasuke? Isso mesmo Ó, meu rinnegan dourado Ele até conseguiu dominar o rinnegan dourado E eu Meio que sou uma reencarnação Do Hamura Uma reencarnação do Hamura Isso é impossível Isso é impossível mesmo Ai, tá bom Você lembra dos olhos de Hamura? Olha aqui O quê? Os olhos do Hamura? Eu sinto alguma coisa aqui Tem alguma coisa aqui Aonde, tio Sasuke? Não sei Alguma coisa por aqui Aonde? O quê? Eu sinto alguma coisa aqui embaixo Parece que tá brilhando Aqui embaixo? Tenta Peraí Me ajuda a quebrar aqui Aqui? Aqui, ó Aqui, ó O que é isso? Tem aquela coisa lá O que é isso? Não mexam nisso Não mexam nisso Por quê? Isso é o que sela a Kaguya aqui dentro O quê? Isso é o que a gente Vocês selaram a Kaguya Muito tempo atrás É sério isso? E ela foi presa nesse lugar aí Ai, meu Deus Eu não vou mexer naquele lugar não Não mexe não Mexe não Tampa, tampa Eu vou tampar Pera Meu Deus Por que um ser tão poderoso Como a Kaguya Tá num lugar desse? Meu Deus É a lua É o selamento da Kaguya Você não sabia não, Boruto? Não é melhor a gente levar isso pra terra? Eu acho que é bom É bom mesmo É verdade É que daí ninguém mexe Daí eu vou colocar Num lugar bem 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 seguro E eu vou escolher, tá, Boruto? Ah! Ah! Tá, Toneri Você podia me explicar um pouco Da história do clã Tutsuki? Mas na parte do Hagoromo Bom Vamos lá Eu sou da família secundária E há muito tempo atrás Existia a família primária E eles entraram em uma guerra Porque a família secundária Achava que os humanos Ai meu Deus Eles achavam que os humanos Não eram dignos De ter o ninju Do Hagoromo Então eles acreditavam Que o Ramura Sempre quis destruir a terra Por eles não serem dignos Do poder do Hagoromo Mas Isso não é verdade A gente até conseguiu Aprimorar os ninjutos Porque é nem justo Como chamam hoje em dia É verdade Olha só a espada Do Suzana Que eu consegui fazer É, a gente conseguiu Fazer muito mais coisas Então eu acho que a gente Era digno de fazer isso É É, mas há muito tempo atrás Eles não acreditavam nisso E teve essa guerra E teve poucas pessoas Que sobreviveram Eu fui uma delas Ai, tá Entendi E você sabe Se tem alguém Alguma pessoa Do clã do Tsutsuki Que manda em tudo Manda no Kawaki Que? Que nome você falou? Kawaki? Por quê? Kawaki Meu Deus Esse cara Ele veio à vida? Sim Por quê? Meu Deus Ele é a junção De dois chakras imensos Da terra Que o Momoshiki Fez há muito tempo atrás História é essa Conta mais Momoshiki Ele é meio que A junção dos filhos Do Hagoromo Por isso que ele é tão forte A minha teoria Tava certa Tio Sasuke É verdade Tá E esse Momoshiki É aquele cara Que eu derrotei Há muito tempo atrás Não é? Bom Você não derrotou ele Garoto Ele tá vivo até hoje Inclusive Ele está na terra Agora atacando a terra Ah O quê? O quê? Como? Não Meu Deus Meu Deus Tio Sasuke É o seguinte Eu vou libertar Eu tô nele Você vai me libertar Por quê? Você vai vim com a gente Eu mal consigo andar Eu vou te levar Relaxa Eu tenho o poder suficiente Pra te levar Vamos Posso confiar em vocês? Lógico Eu sou o Sasuke O Tira E cadê aquele outro cara Lá O Naruto Não importa O Naruto O Naruto tá fraco e velho Não fala assim Do meu pai Tá fraco mesmo O quê? O Naruto é pai Esse garoto Sim O Naruto é o pai desse garoto É o Boruto Esse aí E quem é a mãe dele? É a Sakura Não, Sakura não A Hinata Meu Deus O que eu tô falando? É A Hinata É É O que que tem? Você tem Chakara Ryuga Garoto Ai meu Deus Tá me assustando um pouco Tio Sasuke Pois é Tá, vamos lá de uma vez então? Vamos Mas Vamos lá Mas Uma coisa O quê? Esse Momoshiki Cuidado com ele Por quê? Você tem alguma dica Pra acabar com ele? Alguma coisa? Bom Ele é quase invencível Mas o que ele quer mais fazer na terra É sugar o chakra das pessoas Que ele colocou uma marca Muito tempo atrás Que tipo de marca? Você tem marca? Não Eu não tenho Mas Três pessoas no mundo Da terra Tem essa marca É uma marca azul Uma marca vermelha E uma marca roxa Ah Boruto Eu já Meio que raciocinei Vamos Vamos rápido Vamos 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 Vamos